As origens do Antigo Egito, desvendando o passado, as fascinantes origens do Antigo Egito. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica, no vídeo imperdível de hoje falaremos sobre as origens do Antigo Egito. As origens das civilizações sempre despertam intrigas, além dos mitos fundacionais que cada cultura cria sobre suas próprias origens. São raros os casos em que se obtém evidências sólidas de que comprove de maneira irrefutável o período exato em que as culturas surgiram. No entanto, os egípcios são uma das poucas culturas africanas que possuem evidências materiais e escritas sobre suas origens e as de seus primeiros faraós. Acompanhe-nos para descobrir a história desconhecida dos primórdios do Antigo Egito. A cultura da praia de Nabita Os primeiros astrônomos Os astrônomos descobriram que muito antes do Egito se consolidar como um dos maiores impérios da Antiguidade, havia uma série de pequenas comunidades que habitavam a região da Bacia do Nilo, cerca de 10 milênios antes de Cristo. Uma das primeiras culturas desse período foi a cultura de Nabita, localizada no deserto da Núbia, e cerca de 800 milhas ao sul do Cairo. Essa cultura existiu entre 10 mil e 5 mil antes de Cristo, e é considerada pioneira no desenvolvimento do primeiro calendário da região, cuja antiguidade é estimada entre 6100 e 5800 antes de Cristo, ou seja, mil anos mais antigo do que o Stonehenge britânico. De acordo com o astrofísico Thomas Brown, esse megálito pode ter sido utilizado como observatório astronômico, uma vez que a disposição das pedras coincidem com a rotação das estrelas no cinturão de Órion, cujo ciclo se repete a cada aproximadamente 25 mil anos, e é marcado pelos equinócios. Além disso, foram encontrados vestígios de gado bovino em câmeras de pedra com tetos elaborados em barro, o que pode ser considerado um dos primeiros exemplos do culto ao deus Hathor, que era representado por uma vaca. Durante o período dinástico, as culturas Fion e Meriden expandiram-se na região. As culturas Fion e Meriden, os primeiros agricultores Os primeiros europeus na região foram seguidos pela cultura Fion, que habitou o Oasis, de mesmo nome, localizado a cerca de 80 milhas a sudeste do Cairo. Estima-se que tenha vivido entre os anos 5.200 e 4.000 a.C. Foram encontrados restos dessa cultura como celeiros contendo trigo e cevada, vestígios de lareiras e habitações construídas com caniços e telhados de palha. Suas principais ferramentas incluíam machados, facas de pedra e pontas de flechas, indicando a prática da caça. Posteriormente, por volta do ano 4.000 a.C., surgiu a cultura emeritense, no Baixo Egito. Essa cultura era dedicada à agricultura, vivendo em choupanas e produzindo figuras de terracota, representando gado bovino. Eles também praticavam a criação de ovelhas, bois, cabras e porcos. Eles tinham cães domesticados. Em relação aos rituais funerários, costumavam enterrar seus mortos em posição fetal, cobertos por esteiras ou peles de animais, em covas ovais e pouco profundas, perto de suas casas. A cultura Madbuto veio posteriormente, representando uma continuação do desenvolvimento agrícola no Egito. A cultura Madbuto, os primeiros mineiros. Paralelamente à cultura meridense, surgiu a cultura de Badari, entre os anos 4.400 e 3.800 a.C. Assim como seus predecessores eram criadores de animais, no entanto, foram os primeiros criadores de necrópolis no Antigo Egito. Uma das mais importantes era a necrópole de El Batam, situada nas proximidades de Asiute, na margem direita do rio Nilo. Essas tumbas continham ajuda funerária rica em joias, colares, amuletos, cerâmicas, vasos de cerâmicas e colheres de marfim ou pedra. De acordo com a egiptóloga alemã Eligen e Baal Cartel, por volta de 4.000 a.C., a cultura de Badari se dividiu em duas, a cultura Maad, situada no Baixo Egito, e a cultura Kufti, situada no Alto Egito. A cultura Abadi, localizada nas proximidades do Delta do Nilo, foi a que suportou a exploração de cobre na região. Segundo o egiptólogo Michael Hoffman, também foi a cultura responsável pela domesticação dos primeiros burros para transporte de vasos com óleo ou gordura do sul de Canaã para o Egito pré-histórico. Em relação à arquitetura, essa cultura desenvolveu cabanas feitas de barro, com fogões e chaminés, sendo algumas subterrâneas. Também tinham celeiros, nos quais foram encontradas restos de trigo, cevada, lentilhas e ervilhas, e dedicaram-se à pesca. A cultura Nakada, os primeiros conquistadores. De acordo com o egiptólogo alemão Weiner Kaiser, a cultura egípcia passou por três etapas distintas. Na primeira etapa, datada entre 4.000 e 3.500 a.C., houve avanços na manufatura, com trabalhos em cerâmica, osso e marfim. Houve também uma expansão das matérias-primas recebidas em direção ao sul e início de intercâmbios comerciais de matérias-primas, como lápis lazuli, provenientes de regiões localizadas atualmente no Afeganistão. No que diz respeito às práticas funerárias, encontraram túmulos maiores destinados aos líderes, que conviviam com túmulos menores e mais simples dedicados aos plebeus. Nessas sepulturas, foram encontradas não apenas restos humanos, mas também animais e até mesmo chifres. Nessa etapa, surge a primeira grande cidade, conhecida como Nau, que exerceu uma grande influência na região por cerca de cinco séculos. Posteriormente, na segunda etapa, essa cidade não perde seu poder e é deslocada pela cidade-estado de Hieracompoles, que centraliza a região e subjuga compreendidas menores, expandindo-se até o Sinai e o sul da Palestina, por volta de 3.000 a 2.000 a.C. A cidade de Hieracompoles foi especialmente importante na cultura egípcia, pois foi lá que conheceu os primeiros sinais que antecederam os hieróglifos e o primeiro templo egípcio da história. No aspecto religioso, foram responsáveis pelos mitos egípcios mais antigos. Finalmente, por volta do ano 3.000 a.C., surgem as cidades de Sibit e Anis, atualmente chamadas de Heliópolis e Abidos, sendo que a segunda cidade assume o controle do norte de Mênfis, expandindo-se em direção à Núbia. Foi nessa cidade que se desenvolveram os primeiros hierógrafos propriamente ditos, a navegação à vela, as primeiras pictografias, os selos distintivos de cada soberano, os primeiros cemitérios reais e as primeiras obras de irrigação. Além disso, foi o local onde se iniciou a primeira dinastia egípcia. Narmer, o primeiro faraó. De acordo com Manetão, um sacerdote e historiador egípcio do século III a.C., antes do início dos primeiros faraós, cada cidade-estado tinha seus próprios reis. Horus, também conhecido como Escorpião II, foi um dos poucos reis do período pré-dinástico do qual temos conhecimento. Após a morte de Horus, o controle de Hieracómpolis e das outras cidades passaram para as mãos de seu filho. O primeiro faraó, propriamente dito, foi aquele que governou durante um período de 60 anos e unificou os territórios do Alto e Baixo Egito. Esse faraó, conhecido como Narmer, governou por volta de 3 mil a.C., embora inicialmente tenha sido considerado por Manetão como um rei mítico e não real. No entanto, uma série de descobertas arqueológicas comprovam a sua existência. A primeira delas foi uma série de pinturas murais retratando Narmer na cidade de Hieracómpolis, descobertos pelo arqueólogo James Kiebel em 1898. Posteriormente, em 1993, o arqueólogo Guthedrier descobriu uma inscrição em Tines, descrevendo o mesmo evento das pinturas murais de Narmer encontradas por Kiebel. Finalmente, no século XXI, seu nome foi encontrado na lista dos antigos faraós nas tumbas de Abidos, também localizados na cidade de Tines. Sabe-se pouco sobre seu governo, mas acredita-se que ele possa ter sido o criador, ou pelo menos, o projetista da cidade de Memphis, juntamente com seu filho, Ahá. Também se acredita que ele possa ter se casado com a rainha Neitotep e governado como faraó. Ahá, o faraó médico Após a morte de Narmer, seu filho, também conhecido como Thoth, assumiu o trono do Egito e se casou com a princesa Benedite do Baixo Egito. De acordo com o cronista Júlio, africano, ele não teve filhos com sua esposa, mas teve filhos com uma de suas concubinas, sendo o único conhecido hoje. Segundo Manton, ele se tornou faraó aos 30 anos e governou até os 70 anos de idade. Entre suas principais celebridades destacam-se a construção de um palácio em Memphis, a criação da fortaleza de Hervé, no Alto Egito, a primeira necrópole de Saqqara e o templo dedicado a Nete, a deusa da guerra, localizada na cidade de Sais, no Baixo Egito. Ele também foi responsável pelos primeiros estudos anatômicos no Egito, bem como pelas primeiras autópsias registradas. A pedra de Palear indica que ele realizou negócios com o Canaã e esteve em guerra com os reinos da Núbia e Líbia. Seu nome aparece em muitos objetos descobertos em Sine e Saqqara e algumas tabuletas de marfim mostram possíveis celebrações comemorativas da unificação do reino. Em uma das placas, ele é retratado matando um homem em um ritual de abastecimento. Merneite, o primeiro faraó feminino Após a morte de seu filho, ele contraiu matrimônio com a rainha Merneite, a amada de Nath, com quem teve dois filhos. Pouco se sabe sobre o mandato de Dias, exceto que ele foi responsável pela construção de um forte e da necrópole real de Humel-Kaabe, onde se acredita que ele pode ter sido enterrado. Essa tumba se tornou um centro de culto e destino de peregrinações vários séculos após a sua morte. Estima-se que ele governou entre 57 e 39 anos. Após o falecimento de seu marido, a rainha Merneite assumiu o título de faraó por volta do ano 2000 a.C., já que seus filhos eram muito jovens para assumir o comando. Por muitos anos, pensava-se que Merneite era um homem, até que seu nome foi encontrado ligado à sua descendência em uma grande mastaba posteriormente localizada. Sabe-se muito pouco sobre seu governo. Seu nome aparece no selo real, encontrada na tumba de seu filho, o Zafedo. O selo inclui Merneite em uma lista dos reis da primeira dinastia. O seu era o único nome de uma mulher. Todos os outros são nomes de Horus dos reis. Mas o de Merneite aparece acompanhada do título Mãe do Rei. A rainha sobreviveu a seu filho Dias, que, segundo a lenda, governou o Egito por 23 anos, e faleceu sem deixar descendentes ou fazer grandes inovações, exceto pela introdução do cobre na fabricação de ferramentas e objetos decorativos, algo que, nos séculos anteriores, era próprio da cultura Madhibuto. Den, o faraó conquistador. O processo de unificação do Alto e Baixo Egito teve início durante o governo de Narmer. Antes disso, nenhum faraó ostentava oficialmente o título de governante do Alto e Baixo Egito. Isso mudou com a ascensão do faraó Den, que estabeleceu ritos religiosos com o objetivo de reafirmar o poder real, conhecido como a cerimônia de coração. De acordo com as inscrições da Pedra de Palermo, o governo do faraó Den foi marcado por um grande número de cerimônias religiosas e por sua guerra contra as tribos nômades do Sinai, cujos territórios ele desejava conquistar. Entre as suas principais obras está a construção da tumba de sua mãe, Mernente, na necrópole de Saqqara. Ele faleceu durante o seu reinado. Além disso, ele também esperava sua própria tumba na necrópole de Abidos, para a qual utilizou o granito vermelho, um material que nunca antes havia sido utilizado no pavimento das tumbas. Adib e Semergeti, os faraós condenados Após vários anos de supervisão, a primeira dinastia do Egito gerou duas grandes crises em um período de 19 anos. A primeira delas ocorreu durante o reinado de um faraó que, segundo o pesquisador Toby Wixon, governou por cerca de uma década. De acordo com inscrições da Pedra de Palermo, presume-se que ele era originário do Alto Egito, mais especificamente da cidade de Tênis, onde era conhecido como Mery. Seu governo envolveu vários levantes no Baixo Egito e a perda de seu primogênito, o príncipe Sabe, que morreu em circunstâncias suspeitas. Seu local de descanso final seria a necrópole de Umelkabe, em um túmulo relativamente pequeno e simples, com uma câmera funerária totalmente construída em madeira. No entanto, algo aconteceu e seu corpo foi enterrado em outro local desconhecido até hoje. Após a sua morte, emergiu seu filho, Adies, com a rainha Batir, e assumindo o trono. Logo no seu primeiro ano de governo, ele teve que lidar com uma praga, o que levou a casta sacerdotal a declará-lo como usurpador, uma vez que ele não havia sido nomeado oficialmente por seu pai como sucessor, antes de sua morte, o que era considerado um mau presságio nas crenças egípcias. Não se sabe se Semergen foi responsável pela morte de seu pai ou de seu irmão mais velho. No entanto, ele ordenou que o nome de seu pai fosse apagado de todos os monumentos, algo que nunca antes havia ocorrido na história do Egito. Embora não tenha sido totalmente bem sucedido, pois alguns testemunhos sobreviventes indicam que ele odiava o seu pai, mesmo após a sua morte. Ele foi o último faraó da primeira dinastia. A transgressão de Semergen ao apagar a história de seu predecessor foi o início de uma prática que se repetiria várias vezes ao longo da história do Egito. A segunda vez que essa medida foi aplicada foi pelo próprio filho de Semergen, o faraó que apagou a maior parte dos monumentos que honravam a memória de seu pai e tentava restaurar a memória de seu avô. De acordo com Manton, o último faraó da primeira dinastia reinou por 26 anos, entre os anos 2000 e 1828 a.C. Seu maior feito foi a criação do primeiro templo funerário em Saqqara, que se tornou um local de peregrinação para os faraós posteriores. A importância desse templo reside no fato de ter sido o primeiro na história egípcia a ser construído em honra a um faraó, e não a um deus mítico como ocorria com os templos anteriores. Após a sua morte, o Egito mergulhou em uma guerra civil que deu origem ao levante da segunda dinastia. A história do Egito sempre foi e será fascinante. Foi uma das primeiras sociedades a realizar estudos astronômicos, criou a escrita hieroglífica e produziram grandes e celebradas obras de arte ao longo de 10 mil anos antes de Cristo. Eles construíram os primeiros monumentos funerários, realizaram os primeiros estudos de anatomia na medicina, e estabeleceram relações comerciais com reinos distantes, como Núbia, Síria e Mesopotâmia, entre muitos outros. Ainda há muito a descobrir sobre eles. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Dê um like no vídeo e envie o link para seus familiares e amigos mais próximos para que também possam saber mais sobre as origens do Antigo Egito. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e siga-nos em todas as nossas redes sociais, que estarão listadas abaixo na descrição. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri